Fala galera, muito boa tarde, começando mais um videozinho Falamos aqui diretamente do Rio de Janeiro Zona Sul da capital Seja bem-vindo galera, esse aqui é o canal do Jura Fazendo aqui um trajeto diferente, chegando aqui na Urca Urca Praia Vermelha Aqui tem radar também Tem radar também, o cara vai achando que tá tranquilo Já era Então é isso aí galera, hoje é domingão A gente sempre fazendo um passeiozinho As vezes a gente sai antes, mas nem sempre a gente faz Nem sempre a gente sai pra fazer vídeo né Vai bobão, vai bobão Então Só pra gente pegar essa vista aqui rápido enquanto ainda é dia né Aproveitar que o tempo deu uma firmada Como é que tá cheio aí domingão Aqui é mó barato né bicho Por vários motivos também né Pela vista Olha aí o pãozão de açúcar Você sobe ali e paga um dinheiro bom É, tá no meio da rua Vai daqui do Rio? Sim Onde é que eu compro uma GoPro dessa aqui hein Barato No Rio? Ah no centro da cidade cara O centro é onde mais ou menos Olha tem um site aí que o pessoal aqui do Rio Ele costuma entrar entendeu Ele faz a cotação dos equipamentos eletrônicos mais em conta entendeu Câmera, tablet, memória Depende né cara Tem a Hero 2, Hero 3 700 reais mais ou menos No centro da cidade Eu tô falando pra tu aí Eu tenho uma amarelinha nessa em Recife É fim de semana é melhor sair com essa aqui né Não, no final de semana eu saio numa intruder 1500 Sim, é boa também É pra dar umas rodas né É boa Na semana eu rodo mais nessa minha Eu tenho uma amarela dela De onde é que você é? Recife Então, muito prazer Rodrigo aqui do Rio Tudo bem? Então, a gente tem um canalzinho aí Que a gente faz uns filmes também É? É, depois se você quiser entrar lá Aí tu anda sempre assim hein Sim, sim, sim Qual é o canal? É Jura É, entra lá no YouTube Aí esse digito é Jura Jura Rio de Janeiro RJ Jura RJ É, é isso aí Tá muito tempo aqui no Rio de Janeiro cara? É dia e sexta Sim Ele vai ficar até amanhã Até hoje Ah, tá vendo que a gente bota a câmera que eu quero Boa tarde Prazer Tudo bom? Primeira vez aqui no Rio de Janeiro? É a segunda vez Segunda vez né Primeira vez eu vim faz muito tempo Então E lá no Recife você costuma dar chovaldinha também? Tem uma 10 e tem uma 500 Essa aqui é uma maravilha né bicho Tu vai 70 com litro né bicho Tu vai andando e faz bem Ela não gosta de andar de moto na hora comigo só O problema é os buracos né cara O Rio de Janeiro é bom Mas no trânsito é meio complicado né Costuma ter cuidado lá e o local que eu ando Eu sempre coloco Sim, sim Eu tô pra vender essa aqui Já tô indo pegar outra agora Viu a nova com essa aí agora a 150 Já É boa, é bonita né O segredo é resfriar líquido né Tem uma que tem carburada Outra que é resfriamento líquido O resfriamento líquido é melhor bicho É, mas essa bicha de jetadinha é boa É né Eu vou entrar no site pra ver se eu for Aqui na casa de parentes Então Copacabana Ah, hotel? É Sim Legal Então é isso aí cara Seja bem vindo Volte mais vezes Obrigado Muito prazer aí E acessa lá o canal pra gente ver os vídeos lá Beleza, obrigado Um abraço Você lembra É Jura RJ Jura 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 Espaço RJ É isso aí É fácil né Eu vou botar lá Tá ok Então bom passeio pra vocês aí tá Um abraço cara E é isso aí cara Mais um turista aí Conhecendo a cidade maravilhosa Seja bem vindo aí galera de Recife né Recife Folia Então Aí galera Pão de açúcar aí ó Tá certo meu amigo Valeu Obrigado Olha lá que maravilha Gosto demais do Rio de Janeiro Por causa disso né cara A gente não tem problema Chega aí É só trocar uma ideia Bate um papo A gente recebe bem Tem nada não cara Olha lá Vai querer Embicar até onde filha É só botar o carro na vaga Olha lá Eita Ainda arranha caixa de marcha Meu Deus do céu Eita mulher de maio Deixa até embora Eita Não Arranha caixa de marcha Minha caixa de marcha Isso aí galera Seja muito bem vindo Você que não conhece o Rio de Janeiro Aqui é a Praia Vermelha O que é a Praia Vermelha Olha lá Que bonitão Gosto demais do Rio de Janeiro Fala meu amigo Opa Dá licença Estão passando O carro feio rapaz Eita nóis O cara ainda pergunta se a gente é do Rio A gente é do Rio A gente é aqui do Rio mesmo O problema é que a gente não tem sotaque A gente fala todas as línguas Olha lá Está descendo aí Ali também Olha lá Maravilha Vamos dar um chego ali Olha o chaveirinho Olha o chaveirinho Chaveirinho de scooter também Tudo é scooter Por enquanto né bicho Mas tudo bem Não tem nada não O que importa é o prazer que a gente sente aqui Dando aquele passeio Vamos passar ali embaixo Olha lá Ali ó Salve salve Você que não é daqui Seja bem vindo Rio de Janeiro Já vale o passeio Fazer, fazer, fazer Vamos nessa né Vamos lá para dentro da urca Depois a gente Grande hein Vamos quebrar aqui já Vamos quebrar aqui já Escote, escote Essa é importada Minho amigo Fibra de carbono Pesa nem Quase nem um quilo e meio Nem Isso aí Vamos entrar aqui dentro da urca Fazer um passeiozinho rápido De domingo Aproveitando que Tá frio né Vamos lá Policinha, policinha, fica lá na padaria mesmo, hein? Rapaz, o que entra de pé aqui dentro do capacete é impressionante, não dá nem pra ficar com a viseira aberta. Olha lá, mais um pouquinho ali do pão de açúcar. Busãozinho, busãozinho! Olha lá, olha lá, olha lá! Água, 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 água! Porra, o que houve, cara? Aqui, hein? E água podre, hein? Água de esboto, cara! Ali na frente a gente encerra o vídeo, já começa de novo ali depois que a gente encheu o tanque novamente. Por que é aquilo, né, cara? Um passeio que você não precisa fazer rápido, né? Não tem que fazer rápido. Porque olha como é que é aqui o ambiente. Lugar aqui é muito bom pra se morar, cara. Lá vem ele, lá vem ele! Lá vem ele, busãozinho! Lá vem ele, busãozinho! Lá vem ele, busãozinho! Lá vem ele, busãozinho! Vamos chegar ali, vamos chegar ali Olha isso, olha isso, olha isso Cavazar 15.000, Bandit 1.200 Foda, né? Duas maravilhosas máquinas, 4 cilindros Verdadeiros canhões Óbvio, óbvio Tô que nem bobo aqui, cara Aí, tá vendo? Quase que a gente vai na amêndoa Olha lá, pra lá já tá chovendo Vamos encher o tanque rapidamente e vamos nessa Isso aí, galera, valeu Mais um passeiozinho aí Urca praia vermelha Olha o torpedo ali, ó Mais um passeiozinho, urca praia vermelha Com a graça de Deus Muito obrigado aí a todos aí, valeu Encerrando mais um passeio Olha lá o Cristo O dia tá bom, né, cara? O dia tá maneiro Obrigado aí por tudo, Cavazar aqui Viu como é que uma simples amêndoa pode acabar com o passeio? Isso que eu falo, cara Moto é bom, olha Mas enquanto você tá em cima dela Gaúcho, hein, amor? Linda, hein? Valeu, valeu, galera Um abraço Fica com Deus aí Acessem o canal do Jura Jura RJ Acessem o canal do 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 Jura RJ